Fala galera do canal, tô vendo vocês, aí tô começando o maior vídeo que a gente fez fazer pra vocês Vou gravar aqui, pra ver como é que eu vou, quanto que eu vou matar aí galera Eu estei meu, vou lá em mim, vou pegar aí, 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 vou pegar aí Vou ver aqui, eu vou deixar o gosto Eu tô caro, óh, não sei o meu, que eu vou pegar aí Não sei ler por onde Eu vou pegar aí que eu vou pegar aí, eu vou pegar aí Quanto que eu vou pegar aí, eu vou pegar aí Eu vou pegar aí, eu vou pegar aí Eu vou pegar aí Primeiro, claro, que eu falo, que eu falo também. Eu vou te conseguir aqui. 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 Eu vou te conseguir aqui.